Olá, queridos! Estamos de volta na correção de matemática a partir da página 78. Estou com vocês aqui. Dúvidas, vocês já sabem. Façam as anotações para que depois possamos corrigi-las ou saná-las nas aulas presenciais, tá bom? Reforçando, então, aquilo que eu já tinha dito antes. Aqui nós temos, então, o início na página 78. A gente está trabalhando, então, a questão da decomposição. E aqui você vai compor os números. Observe, então, as legendas. Aqui está a legenda que tem proposto no exercício. Uma dúzia, 12 unidades. Meia dúzia, 6 unidades. Uma centena, 100. Meia centena, 50. E assim por diante. Então, você vai decompor. É 1 milhar, 1.000, meia centena, 50. E meia dúzia, 6. Somando tudo, 1.056. E assim por diante. Aqui está os exercícios resolvidos para que vocês possam fazer a correção. No exercício 10, é complete a sequência numérica. O primeiro eu já tinha orientado, então, agora é só fazer a correção. O primeiro foi de 100, 100. O outro de 50. E o outro de 1.000. Como vocês podem ver, a correção do exercício proposto. Já na página 79, lembrando que o primeiro exercício, você vai seguir as setas para fazer a subtração. A laranja é menos 100 e a azul menos 10. Estão aí as respostas para que você possa conferir. Com relação ao exercício 12, você vai fazer a identificação de cada criança, colocando os nomes nas casinhas embaixo. E no retângulo, tem os números para que vocês possam associá-las. A letra A é a casa do Marcos. É o número dela. E aí, a proposta é o sucessor do número 1.323. Então, o sucessor, lembrando que é o que vem depois. E o antecessor, que vem antes. A resposta ficou Liliane, Marcos, Viviane, Leonardo e Laura. Já na página 80, a gente vê aqui a questão do exercício 13. Aí, ele vai falar para você que tem, a Ana tinha em reais, 265 reais. E você vai adicionar o 130, que é o da Maria. Aqui no cantinho, a Tia Lucila fez a continha, para que a gente possa, assim, não confundir na hora de somar, para não colocar a resposta errada. O exercício do 13, letra B, deu no total de 139 livros. Também a continha, a resolução está aqui, para que você possa acompanhar. O exercício 14, ele é pessoal. Então, você vai elaborar no seu caderno e depois a gente vai fixar no caderno de matemática que ficou na sala de aula. O exercício 15, você vai decompor os números propostos aqui na adição e aqui na subtração. O número 16, vai trabalhar os sólidos geométricos na perspectiva das figuras apresentadas. Então, eu tenho primeiro um cordão, um rolo de cordão, ele representa o sólido geométrico, o cilindro. O segundo, uma caixa de ferramenta paralelopípedo. Aqui é uma casinha, um prisma e aqui uma pirâmide. Na página 81, a gente tem o exercício de número 17, está pedindo para que você faça a continha no caderno. Os cálculos precisam ser realizados porque você precisa colocar as respostas e também achar os resultados que estão entre, por exemplo, 800 e 810 e o outro de 870 a 890. Eu coloquei as respostas para que você possa conferir com a sua. Já no 18, você vai fazer o desenho ou escrever os nomes. Como eu não sou boa no desenho, eu resolvi escrever os nomes. Primeiro, dos sólidos geométricos, os redondos, eu tenho o cone, a esfera e o cilindro. E os não redondos, eu tenho o prisma, o cubo, a pirâmide e o paralelopípedo. Nas figuras planas, eu tenho o quadrado, o círculo, o retângulo e o triângulo. E no último exercício, de número 19, você vai colocar o nome dos corpos geométricos, eles estão planificados conforme o modelo. O primeiro, eu tenho o cubo, o segundo, eu tenho o paralelopípedo e o terceiro, eu tenho a figura da pirâmide. Ok? Assim, a gente encerra o nosso exercício. Bom final de semana e até a próxima aula. Um abraço.